Ah, eu acho que é né Ah, ele fica ao vivo aqui no Discord Eu achei que ele saia Tá ao vivo aí no Discord, Cezal, olha aí Não tá aparecendo pra mim Só tá aparecendo o último andador O RN Tá aparecendo? Ah, agora eu vi que você fechou uma aba aí Ah, tá, é isso mesmo Vê no YouTube aí, Cezal e Booyah Vê se tá aparecendo Beleza, deixa eu ver Vem pelo Booyah aí, você Eu vou ver na Booyah Isso, eu vou ver na Booyah é melhor Tá, o Booyah tá aqui Vou fechar aqui e olha no YouTube Ah, tô aqui, ó Tá com a fotinha da T5, Bruno? Não, tá com a tua foto, hein Ué, mas eu coloquei Ah, deixa assim Tá ao vivo pelo YouTube também Tá Tá, eu vou abrir o Free Fire aqui Vou parar de ter lá pelo Discord, beleza? Já até parou Copiei o link Link Assistam pelo YouTube Melhor É mais fácil pra vocês, né? É, eu vou mandar pra todo mundo já na guilda Eu vou entrar numa partida Eu quero ver se vai travar, Cezal Que daí eu diminuo a qualidade do jogo aqui Não deixa o Full HD, nego Pode deixar padrão mesmo Fica muito lindo o Full HD Por sinal, fica brilhante Porque eu não vou jogar Eu vou assistir, entendeu? Daí não precisa de tanta coisa Léo, manda mensagem na guilda lá Eu mandei o link, ó Fala assim, pessoal Quem não estiver jogando na partida Entra no Discord Pra comentar comigo Sobre a partida É, mano, ela pode falar Eu também Que é uma galera Manda Tá bom Já volto Já volto Dá um retorno Tem um delay, Léo Tem É que você tem que mutar Eu do Discord aqui, mano Muta eu do Discord Mas eu quero que você veja, mano O seu áudio tá certo também Como assim o áudio? O áudio do... O meu áudio na live Não tá chiado Porque às vezes fica chiado Ou tá de boa? Ah, mas como que eu vou ter falado aí? Ah, você vai escutar pelo lá na live? Aru, aru, aru Aru, aru, aru Aru, aru, aru Tá chiado, meu áudio aí ou não? Fala, fala Alô, alô Aru, aru, aru Aru, aru Vou criar, hein Vou criar, hein Vou ver agora Vê se vai travar aí, mano Eu vou ver como que tá aí Cara, tá em 80 FPS Que fogo Cadê o jogo? Não tá travando Dá um tiro Fazeada, vou criar aí Beleza É, travando não tá E o áudio, tá bom, mano? É a minha fala Oi Pô, minha força Rapaziada, eu queria ir Tá Beleza, beleza Vou mandar aí Vou mandar aí O ID Tá de boa, Leo A voz tá legal então, né, mano? Tá travando, Leo A voz tá legal A voz tá legal Não tá travando Não tá chiado Dá pra virar streamer então Dá, dá Pô, só que tinha que um Ficar falando aqui comigo, mano Como assim, falando? Comentando aqui a partida É, mas esse link que esse Aza mandou Não tá ao vivo lá Tá, tá Entra aí, preto Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala tu E aí negócio tá aqui aí Maravilha E aí 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 eu já chamei cara só você sair não nossa deixa eu mudar a roupa aqui não vai com roupa irmã e aí não tem ninguém livre aí você dá para ficar junto aqui ainda não tem tem que fazer minha fodeu eu que eu não conheço tem tem uma line que vai jogar com dois que não são da nossa guilda eu liberei liberei porque eu vou desmontar uma line tá online já não mas tá todo mundo lá já e aí não vou quitar aqui ver se não tem jogar não é o 810 começa o 810 que horas que é que os que eu sou o negócio de ver aqui e aí 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 Finalizando as caras aí Chamou você, Mendes? Ah, tira por trás essa parada, eu nem sabia O que, João? Claro, todo mundo vai ver Só pra uma coisa aqui Na live, beleza? Beleza Deixa eu perder a AWP Mata ele Pelo amor de Deus, mata Ei, tá bem ruim, né? A Liner da criançada O que vocês... Ei, o que o Chimba tá fazendo? Ei, tá aqui embaixo Ó, pode jogar assim, não tem como Que horas que é, hein? Pesa, tá? Nem sei, que horas que é 55 Ah... Meu, tá muito rápido a mira, velho Tá saindo muito Deixando o bagulho do back aí, né, velho Tá fácil Deixa o bagulho do back aí, né, velho Tá fácil É o bot do que caiu ali Meu Deus Meu Deus, que time eu vi, meu Vinheta no mundo ali Nossa, tá muito rápido a mira, cara Acho que é porque eu... Acho que é porque eu mexi na qualidade do jogo, sabia? Eu não vi Só abri o áudio do espiar aqui, hein? Tamo em live, tamo em live, hein, pessoal Tamo em vivo, hein? Saia daqui, sim Só tão vendo, Bruno Não se abobeire, vem aqui, filha Saia... Cadê a unha ali, Bruno? oi, jota sai daqui tá, bolo segundo motivo não tá saindo dela tá, tá saindo pra tu então ah, ah, caiu onde ele ah, ele sobe ali Meu, tá, tá Viu a diferença Aí, aí, aí Meu, 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 caralho Reserva Oi Agora Beleza, entrou aqui Quem chamou Fechou, né, com essa foto ali, ó, né Ih, tem board ali, ó Banna vai jogar Vai Cadê John, Celer Celer Alô Tá, bate o som Celer Não tá aí, Celer Tem que punhar eu pra assistir, tio que Tá na sala, Adel? Tô, tô no slot 3 Cadê? Tá Pronto É, seguinte, pô, não tem ninguém que fica no Discord comigo, ai 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 Tá, tá? E aí Daniel tá no Discord comigo Ah, pô, mas Daniel não vai... Pô, Daniel tá sem fone, ele disse que ele não quer ficar pelo Discord Ah, muito curioso Ele tá aqui, ele tá aqui Não vou ficar me insistindo Transmita César, só falta um teu, não falta? Falta, falta ele tem teu Quem? Daniel Daniel HS Olha esses caras, viado Vai passar a calca esses caras Não, opa, confia É, eu vou sair do Discord aqui Por que, Léo? Eu vou ficar fazendo o que aqui? Conversando com os caras Léo, ele vai estar na sala com você, Léo Tá, mas César, eu vou estar telando Chimba Até ele apertar pra mudar pra ir pra Chimba Ele vai demorar Custa ele ter lá mesmo Não, é bom que ele... Fica sem aula, sim É de quatro alas É da nossa guilda É bom que ele ter ali outras pessoas, Léo Tipo, se ele achar outra trocação, entende? É, ele não entende isso Ah, não dá pra ver quem morre? Não, não Lá, não Lá na LBFF é só um telando Fica de olho também, se ninguém vai contestar calma Foi por a roupa Se ninguém caiu junto, porque não é pra ninguém que ele junta Esse L4 ali, quem que é? Então, sai daqui, César Cria um negócio de duas aí, César Que dá pra entrar duas pessoas, só Cria uma só de duas É esse Por favor, esse é L4 Calabre, cadê Ele é da nossa guilda, mano É da nossa guilda Os dois, negou Sim Não vamos jogar, nós Eu e Léo Vamos ter lá, ele tá transmitindo ao vivo César Oi Cria uma parada de duo aí Hum, beleza Pode crer Deixa aberto, Léo Deixa aberto mesmo Não, César Vou ficar escutando tua fala aqui Não quero escutar tua fala Tem um monte de duo aí embaixo, Léo Eu não vou ficar aqui Eu fechei Eu não vou ficar aqui no grupo Um pouquinho nisso aqui Ei, mas a piazada vai entrar aqui Aí vai Berrando com tudo Não vai, Léo Não vai, Léo Relaxa Relaxa Menos estresse Menos estresse Confia com Vai ficar só vocês aí Daniel, tô mutando todo mundo Que tá aqui, Daniel Mutei até você, Daniel Porque mutou até eu, Léo Não, desmutei agora Não vou lá pra line deles também Falta um da L4 Falta um da... Falta João, né? Cadê João? Daniel Aquela line ali, ó Será que tá uma derraceira Naquele Discord ali? Vou botar, né, cara? Faltou Tiaguinho Faltou Tiaguinho Tira Xeré aqui Ei, cadê? Quem que vai entrar pra vocês? Nem sei Se não for entrar ninguém Avisa que eu já vou ali, pô Pô, você é faminha pra jogar, hein? Não, tô sem casa Fazendo nada Não, você Já tô com os personagens Tira Xeré aqui Ai, dobrou, pelão Onde que tá isso da cofre? Falta um da L4 E falta um da squad Entre vocês Primeiro é bermuda, hein, né? Jolo infinito, pô, pô Léo Oi Alô, alô Aí, ó Chama, chama Ai, meu joelho Quem que tá Aqui Eu Léo Tani Oi 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 Desce pra espartanos ali, ó Desce pra espartanos Beleza Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Sentar e a gente sai fora Verdade Pô, tá louco Tá bagunçando Já tá transmitindo Já tá ao vivo Ou já lá No Google No YouTube YouTube Booyah E o Toba Facebook Estamos aqui em mais um X-3 da Line Tessin Da Guilda Tessin Onde temos algumas Lines participantes Inclusive a principal Que está em vários campeonatos Mostrando seus desenvolvimentos Suas criatividades Nascau 1-2-1-2 testando 1-2-1-2 1-2-1 testando 1-2-1-2 testando 1-2-1-2 1-2-1-2-1-2 testando Vou abrir primeiro aqui A fotinha E o capa que você devolou Eu baixei Eu só não sei pra onde foi O download da foto Pô de Manoel Foi o melhor Manoel e Elias Não vi Vê Vê lá Em Centoas e em Catu Peraí E os caras no chat Fimose Quem que é isso? O Chuck falando pra Nicolas Pra Juan Não é Nicolas? É Juan Cara, Nintendo a foto não abre no Windows 10 De jeito nenhum Por que que tá esse flacanê e miranha Na sala? Coffee, miranha Por que que tão na sala? Tá entendendo Coffee, miranha e Kandetsky Eu não sei qual que é qual O time, cara Sabia? Não lembra? É, você viu aí A line de 5 Olha aí como que tá Peraí Eu quero ver aqui Na hora Pô, a César Me tirou do X-Trainer Ah, tá aqui Tá aqui Aqui tem Aqui, ó Aqui eu tenho a colinha Aqui, ó Tem, ó Ó, Daniel Tá ouvindo aí, Daniel? Tô Ó, Pop é equipe 1 Chucks é pão, bana e capo Isso A Gears é as meninas, né? Boy é nós Aham Vou colocar a principal aqui A 4 é papabuia Bissuda e garde E gui Cabeçudo Aham Espartanos é mago Kane e MT444 E esse Coffee, miranha Quem que é? Coffee, miranha? Não tá no time de mago Não, mas é solo, cara Tá no time de mago, Daniel Que slot que ele tá? 5 É o Espartanos Deve ser alguém novo que entrou Aí a Bop é Mineras Eu, Shimbo e Papa Kill A Vitor vai jogar, Vitor A mirinha é a criançada, né? Cris, Caleb, Denis e Nicolas A killer é Kevin, Ana, Alan e André Milena de reserva E slot 9 é Assassin Já tá assistindo a César Aqui Ai, ó, cabrô Calma aí, calma aí Vamos ver, deixa eu dar Deixa eu dar 15 segundos eu falo aqui das cal Fala, rapaziada Aqui estou a caldo Pessoal da T5 X-Treno Que tá acontecendo hoje Dia 18 de 8 de 2020, ó Aqui estão as lines Cada line determinada pra cair em cada lugar Pro X-Treno dará ainda mais E vamos para a primeira queda em Bermuda Fala, Daniel Me ajudando aqui nos comentários hoje Opa, salve Daniel, o Iek é um grande jogador de lança, hein? Teu dois buiá antes no X-Treno Dois buiá seguindo, hein? Já abriu a rota do avião aqui Uma rota que eu não tenho Olha só essa rota, velho Que troll Trulou todo mundo Rota feia, hein? Rota pro pessoal que vai pra Village Observa E Centosa é boa Agora pro pessoal Pessoal cai pro lado direito do mapa Mas ao leste Vai ficar horrível Olha só, já tem a equipe de Minera aqui Que já estão caindo em direção a Centosa A equipe de Minera A equipe 1 já começou mal, hein? Que é o Bop A line Bop Que estou me acostumando É, a equipe 1 Que é a equipe de De Chucky, Bunny e Zepão Que é Bop 1 É dois Bop Tem dois Bop Na guilda, pessoal Nem sabia Chucky já vai luteando aqui Com o seu rabinho do lado da perna Bananinha tá aqui Que é sua doce do Papai Noel Parece um presente Zepão com seu chapéu de colhedor de arroz Já tá com uma 1 Esqueci o nome da outra arma Minha de plasma Agora aqui a equipe das meninas Julia com a sua mochilinha de ursinho Já tá com uma plasma na mão também Aqui a grande Rayana Melhor jogadora de Free Fire do mundo Camisa do Corinthians, hein? Coisa linda Laiane Já tá com uma XM8 Camisinha de mestre Angelical Aquele básico da humildade A Gica aqui com seu Alok Ela nunca tira essa skin Pra quem não reparou, hein? É uma das melhores da equipe das meninas Aqui temos a equipe dos boys Que também é a equipe principal, né? Que com PX ali já mostrando as suas skins Eberzinho O famoso Zé Guarita Olha só aí De gatuna, bonezinho De Free Fire Tompe, isso já é uma VSS O Mendes O Mendes tá... Eles combinaram a roupinha Só o Iberzinho que veio errado, hein? É o Cesar Doze nova já na mão P90 Joãozinho ali O mais novo da guilda Tá na line principal também A sua arma de plasma A bastão Mochilinha do coelhinho Agora a equipe 4 A equipe do Argentino É essa aí Argentino Bissule Guarda Joker Gui Fala, Dani Gui com a sua... Gola Como é que fala o nome dessa skin? O PC peitoral é Gola? Nem sabia que existia Dando um tchauzinho ali Aí Rafinha Rafinha quer virar emulador, hein? É, pessoal Ele tá querendo comprar aí Um PC Gamer Querendo entrar no mundo dos emuladores Já tacou o bandeirão Dá medo de sair skin de Rafinha, hein, Dani? Dá medo, dá medo Do jogador caro Jogador que mais cai que o Vasco Dentro da partida Aqui temos Garde Garde com seu... Uma skin feia, Garde Skin feia, Garde Pelo amor de Deus O que salva aí é... O que se salva aí é salva O time que tá em Centosa Tem um que tá com uma barra, Tim, né? Pode me falar O time que tá em Centosa Fala o número, Daniel Fazendo um favor Quando você for falar Time 5 Time de Mago aqui Kenny Miranha 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 É você, Miranha MT444 Já comeu aquele cogumelo Certeza que ele roubou de boa Nesse cogumelo Agora equipe de Minera Aqui Que é a equipe 6 É... Que é o Bop 2 Que é Minera Vini Chimba Chimba já tá com seu carro ali Achando que é Toretto Zeus O pai de... De vários deuses aí Da metodologia grega Slot 7 Que é a criançada Pessoal Pense num é a criançada boa Do Free Fire É o Nicolas Com nova skin Da sorte royale Kalebe Com seu bastão de milho Que por sinal eu adoro milho Irmão do Daniel O que você tem a dizer do teu irmão Daniel Melhor que eu Isso daí é normal Cris Cris é o menino que mais Trola no campeonato Ele vai jogar o campeonato e Some do nada Vai dar comida pro cachorro E Denis O falador da guilda O menino que mais Fala mal dos meus Mais que o pai de Léo É só me mais que meu pai Isso aí pessoal Kabuto A line de Kevin Kabuto Que tem dois irmãos Kabuto e Hunter Uma skin Parecia É dente As skins idênticas Que tem o Kran Que é equipe Oito Que é equipe killer E tem ali o Spider Spider já que só É só M14 Não dá pra ver se é tributada É equipe nova da L4 né Que é o Signs of Assassin É pra enrolar a língua Do quem tá narrando Delzinho Bruninho E Nat Olha só Tem uma menina Na equipe deles Carropinha parceira Do Turzinho E aí Daniel Que inspirada Daniel Desses grandes jogadores Jogadores que Geralmente tem uma capa Uma taxa muito elevada De capa De 10% 15% Uma das melhores Taxas de capa Do Free Fire Aqui da Do Brasil Do servidor brasileiro Esperando seu comentário Daniel Eu acho que vai ter Confronta hein Leo Agora hein Fala o número Fala o número Line 1 e line 2 Line 1 e line 2 Olha só Equipe da Espartanos Contra a equipe do Bop 2 hein O pessoal já chegou Aqui invadindo É Clocktower Line Gears Line Gears Contra a Bop 1 É isso aí pessoal Agora vai ter Aquela trocação É isso aí O pessoal já está franqueando Ali pela parte de baixo Do Clocktower Entrando ali nas combi Querendo dar um rolé Julia já está fatiando Facão As meninas já puxaram Aquela marotagem Na casinha do Harry É que barulho que é esse Achei que era um drop É o bandeirão Tacando Jique já taca Só todos Vamos ver quem leva Melhor hein É A equipe Olha eles já estão avançando A equipe de banda A Chucky com apenas Três jogadores Estão indo pra cima Só que eles não Esperam que as meninas Estejam marotadas Embaixo Julia já parece Ter avistado um jogador Já passou Na parte de baixo Ali da tela Já podemos ver Aqui a Rayana Visão da Rayana Já puxando Julia já está puxando Pra direita Olha já começou A trocação Quem é esse Que está puxando A Chucky já está puxando Pra tapa Opa tomou Ele ficou com 16 E vir da Chucky Quem está ali na casinha Eita Rayana já caiu Olha só Rayana já derrubou um Vai finalizar Finalizou Finalizou o Bananinha Bananinha já foi pro chão Olha só a Chucky Já vai puxando A parte de baixo Ali puxando Vai cair Vai cair Vai cair Tá com gelo Já caiu uma Caiu Rayana já caiu Joker já matou Flá Já está tendo outra Tocação no mapa É a equipe de Olha só Já foi eliminada Tem apenas Chucky ali marotado Contra três meninas Jake e Rayana E Júlia Já estão buscando Posicionamento Para finalizar O último jogador E aí Pai Equipe da Bop 1 Pessoal Olha só Laini Já encontrou Eita Puxou Eita Sorrindo a taxa DHS Meus amigos Agora vamos telar aqui A equipe papabulha Falta pro lobby Daniel Kills tem a dizer Essa trocação Daniel Insano né Acho que as meninas Estão jogando pra caramba Vem merece pra caramba Só está com Dois jogadores A equipe Da Espartanos Pessoal Já foi dois jogadores Eliminados Olha só A equipe de A equipe principal Já eliminou um jogador Mas aqui também Está tendo trocação Mago já puxou ali Um por cento de dano Px já está puxando A parte direita De Clock Tower Querendo descer Franqueando com a sua VSS Eberzinho já está marotadinho Querendo subir na guarita Já está com uma M14 ali É o pessoal Mendes já está puxando Perins toda eliminada Olha só As meninas vão Eita Deitou Deu duas no 96 Tem alguma Eita Rayane Eita Jiki caiu A pena só tem Layane em pé Vai querer salvar Mas a equipe Do A equipe principal Vai puxando ali Um posicionamento Que vai dificultando A rotação da equipe Das meninas Eberzinho já puxou Fui esquerda Já vai pegando a parte Debaixo da Clock Tower É isso aí Eberzinho que não está Na guarita Meu Deus Que partida Olha só O João já está pegando High ground ali A Layane salvou Ah não salvou Não salvou Não conseguiu salvar Meteu o pé Mas tem um estudo Totalmente eliminado Miriz Miriz eliminada Eita Caiu para qual? Caiu para L4 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 Cada um jogador Com uma aqui Ué Não consegui clipar Essa treta aqui não Mas olha só Mas aqui estava tendo treta E não sei se eles continuam Esse pessoal aqui Que já está buscando Olha vamos ver a safe agora Vamos ver Ele vai fechar Fechou Fechou no meio do mapa né Não foi tão troca assim né Vai favorecer muito o pessoal Que caiu em pique ali Vamos ver se tem alguém em pique Olha Eles já estão buscando o morro Vai ter grande briga para esse morro Agora o pessoal aqui Da equipe 5 Que é a equipe espartanos Está buscando ali Aquele jogo de recuperação né Acho que vai ter um confronto agora Da equipe 4 Com a equipe 4 Equipe killer contra a equipe Papabunha Vamos ver aqui Olha só cabuto Já está pegando posicionamento Pulando para não tomar o capa Já estão subindo a casa da tirolesa Agora vou Até lá Até lá Equipe 4 Aqui Que é a equipe Do T5 Boy Não T5 Papabunha Até lá o melhor Do squad deles Do Joker É Até lá Ele que leva o squad Sempre carrega O pessoal Faz mais dancinha Fizer dancinha Eu vou cortar hein Fez dancinha Eu vou cortar Só podem fazer dancinha Se matar Daniel O que que você acha De jogador Bissuro aí Daniel Pô Contratado Veio lá da Argentina Jogador muito rodado Veio para a mansão Da T5 Jogador muito rodado Um jogador experiente Daniel Vai dando uma Narrada aí Daniel Que eu vou Arrumar um negócio Aqui no celular Para poder Para poder Acessar mais fácil O nome das equipes Vai falando aí Eu vou clicando E vai mostrando aqui Trocação Da 9 Com a 6 L4 Nossa equipe nova Da Da guilda Chegou agora Vamos ver aqui Leva melhor Aqui no celular Agora sim, Daniel Agora meu celular não bloqueia mais O que tá acontecendo? Já tendo trocação 6 e 9 6 e 9 Equipe 6 e 9 Tá ali pegando o high ground Da parte de cima da casa do God Do lado de pique Olha só Olha que interessante o posicionamento De Chimba, Daniel Preste atenção, isso aqui você pode usar muito pra uma partida Pra um campeonato Você tem a visão de todos os jogadores do high ground Talvez se ele jogasse 2 drops Ele teria A chance de poder matar O time adversário Posicionamento muito interessante De Chimba, inteligente Mas a equipe da L4 vai cercando Fechou, mas fechou melhor pra equipe Para a equipe 4 Não, não Saiu fora Não, equipe 9 ali Equipe 9 da L4 Ele ainda tá marcando Fortemente o time da O time Ó, mas ó O time de... A equipe principal se deu bem É, pegaram bem Não meio, não meio Mas um posicionamento que Que eu acho que tem o maior A maior chance de subir o morro Tem alguém por cima do morro Só tem aí na casa do God Não, tem o pessoal aqui Da equipe do Joker Acho que pra mim o melhor posicionamento é eles Eles podem escolher se eles querem ir pra direita ou pra esquerda Eles decidem Eles estão dominando a safe nesse momento A equipe do mago Se eles forem espertos eles vão ficar na pedra né Já caiu ali O Joker já caiu Já vem do filho salvando Já tacou o gelo Já caiu mais Vai bem o argentino Olha só Danielzinho já tá finalizando Já buscou o maquil em cima do guard Bruni já tá com a sua Alpe ali meus amigos Já tá com a sua Alpe Olha só Já vem buscando o posicionamento O high ground Vai rajar o gelo Tem um atrás da antena da equipe do Da equipe do Joker Eita Tô tocando Passou bom aí Nath já tá pegando o high ground Avança ali Nath Avança ali Não deixa o companheirinho cair não Vamos ter lá Bruni Que por certeza ele vai dar 150 daqui O posicionamento dele é excelente para essa posição Vamos abrir a imagem aqui Deixar mais cheia Ele tá com medo que venha alguém de cima Eita Já caiu mais uma Olha só Agora Bruni Vai buscando Já tacou 150 no adversário Essa WM tá machucando Já tomou uma Só tem Bruni Só tem Bruni Bruni ali já tá atrás da árvore Buscando o cover Ele tá com medo do pessoal que vai vir de cima Talvez tinha drop ali Ou ele deve ter avistado algum inimigo E ficado com medo Mas a equipe do Joker A equipe 4 tá com Tá com 3 jogadores 3 kill pro Bissuli 1 kill pro Rafinha Rafinha não caiu o Joker Mas o Bruni é bravo 5 kill 5 kill 5 kill a L4T João já matou mais uma Já tá tendo trocação Da equipe principal João já pegou uma kill Já vai rilando o kit ali Bruni Já correu Meteu o pé Porque vai fechar essa safe Vai doer A próxima vai doer Vai sendo rajado Vai cair Tem um no drop Caiu Já eliminado a equipe da L4 Deus caiu Agora a Chima já vai salvar o Amiguinho Não dá tempo Chima Pega esse carro e sai fora O Jô já vai querendo subir Vamos telar essa equipe Que tava matando no mapa A equipe principal Olha o posicionamento Da equipe principal Pelo amor de Deus João já tá com 5 abates Pestiz já tá buscando O celeiro Tacou o bandeirão Só vou telar sem matar Banuel ali já tá com a sua SKS Tentando puxar um Kappa Pelo menos é que não tem uma guarita ainda Já matou um Eberzinho tá louco pra buscar uma guarita Olha só Rajando Vai puxar Eita João Aí não João Puxa o Kappa Daí a Kappa Bissuri já caiu do outro lado Bissuri tá encurralado ali naquela antena Tá cercado de todos os lados Eita O João já matou mais um 6 kill para João Por enquanto a equipe principal Dominando essa safe pessoal Dominando a safe Nossa senhora Eles tem uma rota de fuga perfeita pela esquerda Vai fechar neles João e Bissuri E tem uma WM Uma SKS Uma grosa E uma VSS na mão deles pessoal Eles vão dar buiá Certeza Do outro lado só tem Bissuri vivo Bissuri tá sendo rajado Vamos telando Bissuri aqui Vai cair aqui Tacou o gelo Morreu pra VSS VSS linda pessoal Boia da equipe principal Pegando 4, 5, 6 10 12 kill Pra equipe principal E mais um boia Meu Deus do céu Deixaram pra trocar no final E se deram bem né Pegaram aquelas kills no começo né Equipe das meninas Nossa equipe das criançadas Ficou em último velho Sem nenhuma kill A equipe das meninas Ficou em quarto ainda Lá e salvou Lá e salvou Foi segurando Segurando E Conseguiu Bastar no ponto É a Rafinha já tá chorando Ao vivo já aqui Tô vendo a Rafinha chorando ao vivo Daniel tá aí Daniel? Tô aqui Acho que a gente tá passando a cal Ah se não tivesse choro também Não era a Rafinha né Verdade Deixa Elias comentando mesmo Pô Elias é variado inteiro A Rafinha achou Liga pra ele não Ele vai ser? Ele vai ser? Vamos ver aqui Entra na cal deles Léo Vou entrar Não sei se vai dar Ei não tão Ah tá aqui ó Alô alô Elias Oi 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 Ei quer comentar Que lá na parada Ou você quer jogar? Pô Daniel Muito morto Daniel Eu comento Daí Daniel vai jogar Mas você não quer jogar? Não Deixa ele jogar Deixa ele jogar Ei eu falava uma parada assim Só se liga Daniel quer dizer da equipe que eliminou Ele Não muito bom Muito bom Os caras falaram que nós estávamos trilhando Não Já falei pra Daniel mandar o print lá no grupo Tava só eu e ele Na parada E dava render ali Na nossa casinha Ele ali Lá pra cima do morro Ah se tiver telando todo mundo pode telar Tá ao vivo Meu Deus Daí Elias vai querer ou vai Vai deixar Vai querer jogar? Fiquei Elias 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 Quem que é outra pessoa lá aqui Que ficou sem jogar? Ei Léo Vai perder a vaga da W Parece que Cris não vai jogar Léo Acho agora Ah pelo amor de Deus Cris Não sei Já volto Já volto João Daí Elias Vamos trocar Elias João tu matou Sejam no X-treino Que pô Só tem nosso pessoal lá Nossa guilda João Eu não jogaria a W Tava com uma só Não Não Pô Tu errou um tiro ali Pinou Léo Eu sou meu body Errador de hood Oi Elias vai querer comentar Não sei Ele que decide Vai Elias Fala Elias Mas você tá transmitindo por onde? Tá no Youtube Eu toba Não mas daí você assiste pelo Discord Ou fica Ou fica detelador ali mesmo Pelo jogo Você que escolhe Mas vai sair minha voz aí Claro Vai sair tua voz na live Mas eu entro por onde? No caso Não você que escolhe Só trocar aí Troca aí Chucky Avisa Chucky Entra aí então Mas você não quer jogar Elias Não Pra mim tudo faz Tudo faz Equipo Daniel Avisa Chucky Eu bem assim Avisa Chucky Eu bem assim Olha só a equipe Rajou ali Eliminou a equipe inimiga Ele vê se Deu bc Daniel O que você tem Dizer sobre isso? Ele é? Pois é Meu Deus Cara Deixa eu Deixa eu Na essa merda Bota que fazia tudo Tá bota Isso é foda Ele é Mas eu sei que a visita Tia aqui Elias O que você acha melhor Elias Você assistiu O que eu tô assistindo Ou tipo nós dois Ficar na sala Assim Ele é um Me chama pra sala Ele é um Acho que Entrevê a mesma coisa Melhor né Então você vai assistir O discord então Chama ele Beleza então Elias Vou abrir o discord Aqui pra tu Tem que Sai da sala então Elias Tá bom Elias vamos Pundu lá de baixo Lá Elias Tá Vamos no Espartanos Não tinha ninguém Espartanos Desce lá Desce lá Sai da sala Elias Desce aí Tchau Fale, 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 pô, bonito! Fale! Fala minha folha. Fala minha folha. Fala folhão. Fala, fala, Elias. Qual foi a sensação, Elias? Dá aquele boiado, hein? O primeiro X-Traino mais organizado aí da T5. É, a sensação, primeiramente, boa noite, meu amigo Léo, né? Opa, boa noite. Foi uma emoção, né? É, imensurável, né? Para jogar com o nosso amigo PX aí, o dono da guilda. E também pegando o lugar, não querendo pegar o lugar, mas sim substituindo a altura ao meu faker, T5, Léo, Léo, Léo. É, estão conseguindo até lá, certinho, pessoal. Preciso dessa informação de vocês. Tudo certo aí pelo Discord? Ó, pessoal, aqui vai ser a caulha em purgatório, aqui, 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 aqui da Silence, T5 principal e Marble. Silence em Central, Papagulha vai tomar conta de Brasília, é... Fire Bridger, é isso que fala, Elias? T5 gears, Bop vai cair no Vermilho, a criançada vai cair em Ford, ó, calma, bastante bom, hein? Sky vai cair, Bop, Spartanos em Maltcross, e Crossroads vai cair, KPD, do Killers. É isso aí, já inicia. É, só, só colocando em pauta, ó, amigo, Léo, é que eu não tô vendo nada, tá? É, eu sabia, só tava mostrando ali aonde cada equipe iria cair, a equipe das meninas aqui já tá indo para a caulha delas. É uma caulha bastante... meio ruim aqui, né, Elias? O que você acha dessa caulha, Elias? Bombeiro, caso de trás, é que você fica meio que cercado entre Central e Lamber Mill, não tem muito pra onde correr. É, positivo, Léo, positivo. É, bombeiro, pra mim, pra mim é um lugar meio que você não tem rota, sabendo que alguém pode cair em Lamber Mill e pode cair em Central. Então você fica meio aquado no meio dos meses. Ah, exatamente. A equipe que vai cair em Sky, é Sky, exatamente. Equipe de Chuk, Banna, Capo e Zepão. Zepão aí que tá quase desafiante, pra quem viu no grupo, ele mandou um print lá, faltava um tantinho nem nada pra ele pegar desafiante. É, aqui vamos abrir... Positivo, Léo. Isso, vamos abrir um mapa aqui, o pessoal caindo em Sky, tá correndo pra lá. A equipe principal aqui que te substituíram, Elias, porque o narrador da outra lata parecia que tava narrando junto com o cara do Fluminense. Não, eu não sei quem era mais morto, né? É, Daniel narrando ou o Dorinho fazendo o enterro. Ah, exatamente. Você jogou aqui, né, em que passado, o que você tem a dizer sobre o jogador Mendes? Mendes é um jogador incompleto. Ó, tá tendo trocação, Léo. Tá tendo trocação aqui. Trocatão. Bisulha já matou um. Eu vi... Eita, os caras invadiram aqui em Brasília, velho. O argentino Bisulha. O argentino Bisulha já tá com uma aqui, o Jaquilha. Olha essa mochilinha deles, né? Eu digo que essa mochilha é muito espalhafatosa, Léo. Eu prefiro a mochilinha mais... Não é mais pequena, né? Porque eu sou bem mais simples. Mais menor. Bem menor. É isso aí. Ah, é. Ok. Ele matou a equipe... Ué, o guard estava só... Esqueceram de avisar a line do guard que ele entra. Não, não. Porque eram nove equipes. Eram nove equipes. Algo de errado não está certo aqui. Porque ele caiu em Brasília, né? Então... Desculpa, travou. Ó, a equipe aqui do Minera... Vindo... Eita, tô tomando dano. Chiba tomou dano. Não sei de qual... Ei, quem tá quebrou na calma? É, guarde, guarde que eu errado. Quem quebrou calma? Guarde tá solo, guarde tá solo. Relaxa. Volta pra lá. Onde? Beleza. Qual é a equipe que tá mais? Deixa quebrar calma. E fica de eu limbar, gente. Não vale bait? Já saiu e já... Não vale bait, Elias. Tá, não vale bait. Não vale bait. Eu não sabia dessa. É, só pra dizer que tá travado. Não tá passando aí. Tá, não. Travou. Travou? Uai, mas não vai. Deixa eu entrar de novo aqui. Vê aqui. Opa, tá escutando o som. Será que entrou? Não tá indo, Elias. Tá carregando. Será que na internet tem? Pera aí. Deixa eu destelar e destelar de novo aqui. Calma, o jogo tá pausado. Ó, quer dizer... O guarda morreu. Queridinho, o guarda tava sozinho. O que eu tô falando? Elias, muda essa turma, Elias. Que eu não sei o que essa turma tá fazendo aqui. Tô mutando todo mundo. Querido, sujosa. Não tem guarda aqui, cara. Mutei, 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 mutei. Que nós temos aí em live agora. Live, é tranquilidade. Rapaz, eu ia morrer. Tá conseguindo assistir, Elias? Não, né? É, não, não. Não estou. Agora vai acontecer uma margem que você vai conseguir assistir. Porque agora tá passando, Elias. Agora está... Passando. Boa, Leo. Muito obrigada por abrir o seu leque, né? Seu leque de margens para mim. Bom, o leque falha é mais uma. Só tem uma aqui. Bisuli, ele já tá com uma kill. Não sei o que houve. Matou o guarda e o joker aqui. Argentina Bisuli? Argentino. Quem gosta dele é... E nem nossa amiga é Nami. Nami, é. Ele vai... Isso, ele vai apanhar animado, hein? Já. Por causa do seu slime. Olha, a equipe principal já tá... Elias, o Marble, você não acha uma call, meu, maluca? Porque é tipo... Fields. Eu acho que é muito que Fields. Porque é muito aberto e pouco loot, sabe? Mas o posicionamento às vezes pode ser bom. Na verdade, o Marble é... É um lugar pra você se lutear do um squad. Solo. Acho que o que eles estão fazendo aí é um pouco... É um pouco arriscado, né? Vai que pode montar alguém que possa cair em... Exatamente. E um campeonato... Em vila, mas acho que não tem ninguém nessa call. Você quis dizer em um campeonato onde a call não existe, a call fixa, é muito arriscado fazer isso. É arriscado, é que você pode ver já que a call da... Da... Da primeira line, é isso. Não, da line 3 já tá um pouco próxima, né? Da deles. Ah, exatamente. Olha, eles já estão em Brasília aqui. Luteando totalmente em Brasília. Eu queria achar um pessoal. Eu tinha um pessoal perto de Brasília aqui que eu tinha visto. Ó, bem atrasada a rotação do 4 lá atrás. Ele pegou e tirou eles agora. Ó, e eles vão dar de cara com o pessoal de Sky, hein? Será que o pessoal é... É paz e amor nesse mapa? Ninguém se mata? Ó, eu disse que tinha um pessoal Sky aqui. Eu acho que é equipe 5. Não. Eles vão rotacionar pra lá. Equipe da criançada aqui, que tem Caleb, Miguel, Denis. Lembrando que a Meirim tá sendo patrocinada também, né? Em campeonatos. É verdade, hein? É a... A line boa, a line jovem. A line jovem. Esperar que tem muito futuro. Olha quem temos aqui, Elias! Olha só, Elias! Conhece esse jogador, Elias? É... Esse... Eu não... Né? Temos um erro aí na hora de fazer a partida, né? Entrou um... Não sei se isso foi combinado. Ele está junto com a namorada dele, Elias. Isso pode? É, pode isso. Não sei nada com o Kran, quem é Kran, não sei quem é Kran, mas é da guilda, hein? Deve ser bom. O que você tem que dizer sobre o Gordex? Eu acho que o Kran é André, né? É André. O que você tem que dizer sobre o Gordex, Elias? Olha, o Gordex é um traíra. Um traíra, né? Ele... Eu concordo. Acabou de passar de guilda, né? Falou que nossa guilda não tem futuro. É meio que isso que ele quis falar. E deixou a gente na trairagem. É, ele recentemente passou por um... Quase morreu aí. Estava com Covid. Não sei se você sabia. Ele é fato verídico. Não é mentira. Não é mentira que eu estou falando aqui, pessoal. Ele passou por Covid. Quase morreu. Diz que perdeu 10 quilos. Isso, para mim, foi algo bom para ele, né? Tudo tem um lado bom. E essa parte foi o lado bom para ele. Equipe da L4 aqui. Os caras não lutearam o central ainda. Meu Deus. Fome de lute. Quer levar até a última pistola embora. Lembrando que a L4 é uma guilda nossa, né? Ou é uma guilda parceira? É nossa, é nossa, é nossa. Eles foram contratados. Só não tiveram tempo de mudar ainda o... O nickname. Mas o líder vai pagar. Parece que amanhã para eles o diamante para poder trocar. Já tocou o bandeirão ali, a Nath. Olha que interessante, Elias. Eles têm uma menina no squad deles. Coisa que dificilmente acontece. É, o interessante é ela ter bandeirão e não ter diamante para trocar o nome, né? Então, há controvérsias. Aqui, equipe do Caleb. Não está tendo trocação. O pessoal está muito amigo no mapa, Elias. É, então, Leo. Nesse momento, né, os caras estão querendo só, pelo menos... Ó, está tendo trocação. Estou escutando o silenciador aqui. Eu quero saber com qual equipe que eles estão trocando. Ué, eles estão rajando o quê? Ah, tem uma equipe atrás do carro. Quero ver qual equipe é essa. Eles não são espertos o suficiente para estourar o carro, né? É. Mas também o estourando o carro vai servir de cover para a equipe inimiga. Ah, é a equipe do Zé Pão aqui, ó. Mas você sabendo que eu vou poder pegar fogo. Exatamente. O carro pode servir de... De explosão, né? Para eles piquem e tal. Olha só, Elias. Pana ali. Olha o carro. Olha a skin dele, Elias. Que linda. Ó, Lai morreu, hein? Lai já foi abatida. Já caiu morta a equipe das meninas trocando. Provavelmente a equipe que veio do central ali. L4, L4. Olha, L4. Puxou três peitão ali. Rajada de dano. Julia já usando o chupador. A equipe da L4. A equipe da L4. Lembrando que é que vai L4, é L4. L4, L4. Ó, já está sendo rajado. Tacou o gelo. Vai rilar. Agora eu vou ter que ter lá aqui as meninas. As meninas estão mandando trilhões de danos para cima da L4. As meninas estão mandando trilhões de danos para cima da L4. É, lembrando que está em uma travaceira do desgraça. A gente precisa ver muita coisa, tá? A equipe da L4. 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 Olha, eles estão atacionando. A equipe da T5 Gears aqui. E a equipe da L4 acha que meteu o pé também. Não, eles estão marcando, ó. Isso eu acho muito interessante, Lias, você fazer, Lias. Enquanto a L4 acha que elas estão ali, elas meteram o full louco. Elas meteram, elas saem fora. Tipo, o cara vai ficar marcando, é perca de tempo, ó. Está fechando a safe. Essa safe é muito boa para o pessoal, que caiu em escala. Eita, quase caiu para a Danche. E para a mina. Isso, amor. Olha a equipe sendo rajada aqui, Lias. A equipe principal, Lias. Daniel e Pixi já foram embora. Meu Deus do céu. O medo já vai caindo. E quem é? Quem que está rajando? Quem que está rajando? Não sabemos. Deve ser... Opa, meu Deus. A equipe do Joker já matou. Temos que ter lá daqui. É a equipe do Bisuli. Já vi ali. É a equipe do Bisuli que está ali. Tentando puxar o capa. Tomou três capas. Dois capas. Vindo bomba como se houvesse amanhã, Lias. Então, o meu está numa travaceira gigantesca. Eu não consigo romper muita coisa. É, o Manuel está rajando. O Mendes está rajando aqui. O pessoal que está vindo rushar nele. E não acaba. Bom, aí tomou três capas. O jogador argentino, Lias. Tacou um castelhão ali na cara dele, Mendes. Minha desgraça. E vai salvar. Mas vai tomar da direita. Se não tiver gelo, vai cair. Não caiu, amigos. O correto era ele rushar ali. Enquanto o jogador está salvando. Mas ele não rushou. Ele está com medo do drone que está sendo... Abriu tudo. Abriu tudo, Léo. Abriu tudo. Abriu tudo, então. Então está tudo aberto aqui, pessoal. Eu não sei o que significa isso, mas está tudo aberto. Eu fiquei meia hora telando... Fechou tudo, fechou tudo. O Manuel tem uma barret ali na mão. O João está seco para pegar aquela barret. O Manuel. Olha a equipe aqui do Cabeçu, do Bisuli. Olha, já morreu mais um. Morreu a G. Que as meninas estão sendo rajadas. E as meninas ficaram em um posicionamento muito ruim. Porque o pessoal do morro vai ser... Vai rajar elas. Porém, quando elas chegarem no morro, elas vão estar na melhor posição. A equipe do Bisuli aqui está tentando rajar ainda a equipe principal e caíram, Elias. Foram executados, Elias, a equipe principal. Foi uma das primeiras equipes a cair. Então, o ponto fraco da equipe principal foi não ter o mestre, né? Que está narrando. Exatamente. O Beberzinho saiu ali. O que você diz sobre o Beberzinho, Elias? O Beberzinho é um jogador nato, né? Um jogador com muitas experiências. Talvez não seja completo. Porém, ele é muito perfeito nas calcas. Exatamente. Eu concordo com isso. Que ele é o melhor guarita do jogo. Dizem a lendas que ele tem uma habilidade própria, né? Que só tem no celular dele. Que ele aperta um botão e vai direto para as guaritas. Diz a lenda. Olha, tem um radinho ali. Olha aquele radinho ali, Elias. Que excelente agora para a equipe do Gordex. Então, esse radinho, ele é muito excelente nessa fechada de safe, né? Que vai adiantar muita vida. Ele está sendo burro de usar o rádio. Ele está sendo burro de usar o rádio. Não, ele não vai nem esperar. Ele é um retardado. É. Foi telado isso aqui. Foi gravado. Só que eu vou guardar para depois. Temos o nosso... Tá gravado. Temos o nosso amigo PX que está falando aí, né? Não estou ouvindo. Estou ouvindo. Se ele quisesse falar, ele não jogaria. Olha, tá. Ó, Zeus tacando o louco com o carrinho preto aqui. Meteu... Bateu o campo? Tem carteira não, meu amigo. Ó, o Wallace já matou. Meu Deus. Vai morrer para seis. Danielzinho, o Gordex já caiu. Ainda bem que eles usaram o rádio, então. Cadê a equipe do Gordex? Foi eliminada já, né? Lembrando que na próxima narração eu vou ver, né? Com o modelador, né? Aí sim. Aí o jogo... Aí é outra história, hein? A transmissão vai ser a lá. Libertadores. Está pela Fox Sports. Cara, essa equipe da L4 é muito interessante. A rotação que eles fizeram, Elias. Eles saíram de central, Elias. Eles deram uma volta gigantesca. Eles foram pela direita. E agora estão na esquerda do mapa. Ó, estão se tornando. Tem medo que eles estavam... É... Pegando posição. Ficou assim o curso. Olha só. O Crown já matou um aqui. Ele já está finalizando. Boa, finalizou aqui. Mas caiu a linha. Já foi eliminada. Aqui na equipe das criançadas. Temos Denis e Caleb vivos. Caleb com a sua M14. E seu lança. Eita, Caleb está com lança, amigo. Olha aí. A equipe da L4 aqui. A equipe da Sainz. Já está com 3, 4, 5 abates, Elias. E já estão rushando, Elias. Para pegar mais kills. Os meninos estão insanos, né? Uma trocação incrível. O Talianzinho já está sendo rajado pela direita. Eita, demorou o gelo, mas jogou. E a equipe do Vini, Shiba e Zeus, que não trocaram com ninguém, estão vivos. Bissule. É, é uma tática que eu faço muito, né, Léo? Você gosta muito. É isso aí. Agora as meninas estão... Lembrando que o Joker, né? Mais fala do que joga. Não, exatamente. Ou o famoso cantor de rapper, né? Aquele que morreu lá. Não sei se vocês sabem. Rapper. Porra, louco, mano. Muita gente. Olha só. Já morreu mais um aqui. Chucky está vivo. A equipe de Banna está com 4 jogadores. Completa a equipe. Cara, tem muita gente nesse mapa. Uma safe tão pequena como essa. Está tendo trocação lá do outro lado. Quem que é? A Finha está rajando. Olha só, Vini está caindo. É a equipe da L4 lá, hein? É a equipe da L4. Só que deu ruim pra eles agora, Elias. Eles têm que ter bastante jeito para poder descer ali, hein? Na verdade, eles podem pegar um cover na pedra. Sabendo que eles podem jogar dois gelos pegando um cover na pedra. Exatamente. O bom pra eles seria ter uma AWM ali na mão. Olha só, tentando subir o capa. Já caiu o Chimba, meu amigo. Foi... O trajado tomou muito capa. Olha só. Vini buscando posicionamento. O Chimba já matou um. Lembrando que eu não estou vendo bossa nenhuma. Meu Deus. Por mim já... Eles conseguiram descer. Agora já desceram morro. Agora é uma questão de tempo para eles tomarem a safe e dar a boiá. Olha, equipe... É, pelo que eu estou vendo aqui, né? O Chimba está caindo. Faz meia hora já. Rafinha... Não... 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 Olha, Rafinha está com lance aí. Live que caiu, né? Live que caiu? Live que caiu. Escórdia. Eu estou vendo os barulhos do lança. Eu não sei quem está fazendo. Rafinha pegou mais uma kill aqui. Rafinha de lança e a WM. Rafinha de lança e a WM. Ele vai rushar nessa casa. É uma combinação bem... Ele já está com 5 abates, Rafinha. Não, ele não pode ganhar senão ele vai ficar falando até amanhã. É verdade, né? Eu acho que ele está atelando. Por isso que ele está ganhando. Eita! Quase caiu para mim, né, Elias? Mas ele está com... Não, ele trocou. Ele está com a 12 agora. Lembrando aí o pessoal... Narração é top. Lembrando o pessoal aí que não deixaram jogar, né? Porque ia matar todo mundo no mapa. Agora a Rafinha está rushando com a sua 12. Ih, ferrou os dois tiros. O jogador parado e tomou um capa. Tomou um capa. Não sei de quem ali, meu Deus do céu. Olha só, cabeçudo. O jogador que mais toma capa no jogo. Está rushando com a sua Thompson. Diz que ele é excelente com a sua Thompson. Tem uma mina ali plantada para deixar no cover dele. Deu a volta. Está solo. Eita, caiu no meio de 13. Olha o G agora ali. Já foi eliminado o Guilherme. Seu já rajando o peito. Dando mais dano que Covid no pulmão. Danielzinho está caído. Bruni já pegou. E é Booyah na L4. Eu disse que era questão de tempo para eles descerem o morro e pegar o Booyah. Eles pegaram 5, 7, 8, 9. Pegaram 10 kills, meus amigos. 10 kills e o Booyah. Leo. Me coloca para o motelador lá agora. Yes, não sou dono da sala. Não vi nada aqui, cara. Coloca para a Batia que eu lhe. Eu vou entrar no Discord dos Piali. Espera aí. Cadê Tchukizinho? Vou te chamar aqui, Elias. Aê, 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 aê. Me coloca para o Tchukizinho agora. Tá. Engraçado, né? O Rafinha, quando ele não chora, Elias. É incrível isso. Ele falou que eu buguei Render, cara. Eu matei um só. Ah, mas pode bugar Render. Se o cara que está telando não viu, não é bug de Render? Não, não sei por que ele está falando que eu dei bug de Render, sendo que eu matei e estava parado. O que você tem a dizer sobre o Daniel ali que chorou para entrar ali e acabou sendo um dos primeiros a morrer? Não, lembrando que o Daniel chorou, chorou e morreu no começo, né? Então, não tem muito o que falar. A L4 pegou 10 kills, Elias, e deu um bunha. Lembrando que a L4 somou nessa partida, quantos que vai dar cada kill? 2, 20, 40 pontos, né? 2 pontos, 10 kills. Muito bom, a L4. Muito bom, a L4 foi um time que começou a somar pontos, pegando kill, matando a Lai, né? Lembrando que matou a Lai, das 5 girls, que foi ali que começou a trocação. Os caras farpando no chat, Elias. Eu acho que eu... é cego, eu acho que é cego. Mais um telador, diz que... Comentarista fala... Comentarista. 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 Foi né, Elias? Fui Eita, maneiro Agora vai, agora vai Não vai travar essa desgraça Ia Kalahari Mapa novo Mapa que gera muita polêmica O que você tem a dizer Sobre esse mapa especial Então, esse mapa é um mapa novo Um mapa que me interessa bastante Porque tem bastante rotação Um mapa que você tem bastante Lugar de loot Mas é um lugar que é pequeno Também ao mesmo tempo Na hora de fechar a safe Porque só fecha no lugar Só fecha no meio Na minha cidade Em refinaria? Refinaria Refinaria onde tem as antenas Já fecha naquela graça Ah, entendi Positivo Ali que os hackers se acumulam Pra matar todo mundo Olha, Elias Eu tô com o mapa aberto Que tem o posicionamento De cada equipe Eles puderam escolher O posicionamento Eu vou falar uma por uma aqui Só que Assim O interessante pra você O que você acha Se cair como fechar no meio O interessante é cair no meio Cair nas pontas E correr pro meio Ou cair pro meio E ficar lá Cara, eu prefiro Vim comendo as bordas da safe Que é um... Tipo mineiros É tipo o menino Você vai ficando Vai comendo a borda Deixando que a galera do meio Se mate primeiro Ó É Assentamento Vai cair a Bop 1 Ou Bop 2 Não sei Labirinto Bop 1 ou Bop 2 Que eu não sei Não tá especificado aqui Ah Em cemitério Cemitério de elefante Você deve saber onde que é Que é o lugar mais fácil Vai cair Equipe da killer Se eu não me engano Equipe do cabuto Pedra do baú Vai cair a T5 gears Corpo seguro Vai cair A L4 Que é a silence Papabuia Vai cair Em posto de comando Espartanos Vai cair Em santuário Em prisão Vai cair a criançada Pra mim A melhor call ali É santuário Ou prisão É um dos melhores lugares Pra se cair Ninguém caiu em câmara Lembrando que Lembrando que Tem gente Que entrou na minha call Aqui Deixa eu só Não conseguiu falar Que é um desgraçado Mas antes de botar Antes de botar Você xinga Pra pessoa saber E multa Beleza Desgraçado Do cacete Guarda 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 Sai de merda Deixa eu multar Meu amigo Guarda 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 Tá multado Beleza Ó O avião Já vem passando Aqui Vamos lá Tô voltando Para nos ajudar Vamos trabalhar Com as equipes Por números Quando você Vê uma trocação Você fala Equipe Número Trocando E já Fala E já fala O jogador Que você Estiver Telando Para a gente Comentar Junto E vice Versa Meu Deus Alguém Tá na minha Call Desculpa Eu não consigo Quem que Tá na minha Call Cara O pessoal É meio Ignorante É o Guardi Alô Alô Elias Então Meu querido Eu tô escutando Um choro De criança Aqui no meu Rode Que que é isso Muta Guardi É Guardi Que tá Que miséria Guardi Já multei Esse pivete Ó A equipe Que caiu No labirinto Já tá Luteando Que é O Bop Bop 1 ou 2 Que eu não lembro Qual é Me desculpe Já tá Eita A equipe Do Daniel Já tá matando Como assim Quebra de Call isso Como assim Como assim Pessoal Eita Eu acho que Teve quebra de Call Elias Alguém caiu Oh A equipe Das crianças Ué Mas eles Eram prisão O que Que eles Cair Lá Em É perto Ah É perto Elias Playground De prisão Alô Elias Alô Ah desculpa Eu acabei de me montar sozinho aqui nesse jogo Ah Elias eu sei que você tá ouvindo Elias Muta o jogo Você mutou o jogo O que que é Muta Tá vendo o fone O jogo É o jogo aqui É o jogo No Free Fire Tá vendo o somzinho Fecha 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 os dois É por causa Os dois Fechei os dois É por causa disso que você não tá Que você tá ouvindo criança chorando Ah beleza É isso então É pessoa de outro lugar Mil sério Aham Às vezes é até de outro país Caramba que merda Aham Ó Elias Lembrando então né Sobre a minha cal Eu posso concluir a minha cal Pode Que eu nem lembro o que você tava falando É Então eu tava falando aqui Qual desligado sabe Ah sim Mas eu vou Mas eu vou terminar aqui Lembrando que o Chris Foi abrir um leque né De De Luteamento E acabou que foi sendo pego Pela guia principal Que fica no lado né Do Playground Entendi Olha só Elias Se você telar o guard ali Elias Não Elias O guard tá O que que o guard tá Ah Ah não Elias O guard tá jogando E tá aqui escutando a cal Velho Muda muda Elias Vai pra papabuia Vai pra papabuia Sobe Sobe Não né Saiu ele Saiu ele Saiu O safado escutou e saiu O vagabundo Lembrando que ter 5 Chris Ia cair na prisão Exato Exato Agora só tem o Guel Que eu vou tá sozinho Guel tá sol E pessoal Só um minuto Que ele é Pessoal Não precisa disso daí De querer roubar É só um x3 no interguilda Pessoal Tem ninguém telando A live tá online Quem quiser telar Vai por lá Tela por lá Não precisa ficar no Discord Querendo escutar cada cauda De cada pessoa Eu acho A pessoa Sorte estranho Não vai ganhar nada Elias tá brabo aqui Já falou que vai entrar na gorita E vai bater todo mundo É isso aí Lembrando que o Garten Não sabe nem pegar um Eu vou parar de telar Tava telando ele Eu também Tava A Raim matou um Elias A Raim matou um Lembrando que o Guel Matou dois da L4 Eu não tô achando A equipe deles Elias Acha a equipe dela Já levou dois Já levou dois Tava Team 2 Team 2 Team 2 Team 2 É Team 2 Quando é Team 9 Isso 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 Agora vamos ver o posicionamento Da equipe 9 Que já devem ter metido o pé Não Nossa O Bruninho tá muito esplicado Já tá sendo rajado Tá tomando muito dano Lembrando Lembrando que é o Delzinho Não é o Bruninho Rafa tomou o capo É Lá e deu o capo ali Já deitou E vai ser executada Ó o Delzinho Lá em cima Delzinho aqui em cima Que é o que ele tá Delzinho sozinho Solo M14? Delzinho tá com uma Taca aí Não Taca Scar Não M14 Não M14 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 O bastão ali de fogo Amarelo Roxo E não sei que cor Vê se as Lembra Lembrando que a L4 Pode falar Pode falar Lembrando que a L4 Delzinho E o T5 Gale Então os solos Solo Interessante Eu quero ver esse rush Da equipe das meninas Seria interessante Ela já levaram Ela já levaram Três jogadores Neles E o rapaz Continua atirando Lá E elas não rusham Lembrando que Elas estão em vantagem Poderia muito bem Rushar nele Mas Como é as meninas Acho que elas não vão fazer isso não Entendi Você tá telando O Delzinho Aí né Delzinho Meteu o pé Meteu o chinelo Vamos deixar ele sozinho agora Tá indo ali pro barco Do pirata dos caribes Como é o nome do barco mesmo É o Pérola Negra Grande Pérola Negra É Por questão de De ética Do piá Vamos deixar o piá Jogar sozinho né Exatamente Bem burro Eu telando Quintassolo Um animal Uma besta Dejaulado É uma besta dejaulado É uma besta burra mesmo É Ó o Hunter aqui Hunter Kevin O Kevin Que posta bastante coisa No Facebook Pra quem não vê lá Entre na página dele Só com a interesse Kevin que é um grande design Não sei se é ele que tá fazendo Os designs Ele ainda tem cinco Mas Parabéns pra quem tá fazendo Os designs É É Só Não quero que você tele Mas eu tô telando o Gael E ele tá parado Eu acho que caiu na internet Ó Entendi Então vou telar ele então Equipe das meninas Ele é com três kills O Daniel O Daniel com uma kill Que é a equipe principal Que não tem nome ainda Por isso que a gente tá chamando assim E só isso Ó Tem carro Vai ter treta Treta qual time Qual time Que eu não sei Desculpa Eu ouvi errado Ouvi o erado Isso aí Eu ouvi errado Eu ouvi errado Desculpa que era um Outra Tranquilo Tem um jogador aqui Que eu tô sentindo falta Que eu não vi ele Nenhuma das partidas O T5 Faker É Que é o T5 Faker Que é o emulador aí Da T5 O que você tem a dizer Sobre esse jogador aí Jogador muito experiente Já jogou vários campeonatos Jogou dois campeonatos já Não ganhou nada Sim, sim Sim Na verdade ele é um jogador Muito técnico né Um jogador muito Muito sábio né Concordo 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 Na hora de pegar as armas Mas ele tem o Defeito dele Travou Travou o áudio Travou o áudio Travou o áudio Travou o defeito Travou o defeito Travou o defeito Continue Continui Travou o defeito Travou o defeito Aham Ok Vou continuar É ele tem um defeito né Que é querer né Roubar Matar o Guel Tá travando ele Esse é um áudio Isso aí é chato Isso aí é chato Tem um Um Pensamento né Hipócrata Hipócrata Individualista individualista, né? Não joga pra equipe. Tá, eu tô com parada com um time. Individualista, pode ser. Né? Pode ser isso. Individualista. Isso aí. Maior MVP dos times. É... Equipe das meninas aqui já tá em... Poços de... Poços de comando. A Rai tá com duas kill, a Light tá com uma. Lembrando que ela tá muito longe da safe. Uh, vou abrir a safe agora. Olha, você falou que sempre fecha por meio. Fechou naquela... Olha o tamanho daquela pedra lá. Caraca, nem sabia que existia aquela pedra. Não, tô falando pra você que... Ó, o drone deve tá marcando todo mundo que tá naquele lado lá. Ó. Refinaria é certeza que fecha, né? Pode ver, ó. Já é a terceira safe. Quase primeira, segunda. A terceira safe vai fechar nele de novo. Ó, o Gui tá tomando dano em cabeça... Olha a T5, Júlia. Cabeça da caixa d'água tá tomando dano aqui, Elias. Tá cacar 98, Elias. Tela ele, tela o menino. Então, vai dar briga, vai dar briga. Agora eu quero ver que a sua car 98 e a Thompson... Ele se intitula o melhor jogador da casa dele de car 98, Elias. Então... Um jogador Gui, cabeça de caixa d'água, é considerado um caçador nato. Coisa que ele fica com a sua car 98. Ele achou duas caras, Elias. Dá uma curtida pro menino, Elias. Dá uma curtida pro menino, Elias. O menino me dá uma curtida com duas caras 98. Eu vou reportar ele na live ao vivo. Reportei ele na live. Ó, deu até uma risadinha aí. Deu risada, eu vou tirar. Eu já avisei. Olha só a equipe do mago. Tá ali buscando... Olha, olha esse cinco... Daniel, Daniel, Daniel. Tá sendo eliminado o cinco principal, hein. Matou um peixe de... Eita! Executada totalmente. Eliminado! Desimada do mapa. Eles foram desimados, Elias. Foram chutados no mapa de Kalahara. Executado a equipe principal. A equipe principal foi eliminada... Pra mim, pela... Pra uma das melhores equipes da... Da... Da T5. Que é Chuk, Banna, Kappa e Zepão. Pra mim é um... Lembrando que o Banna já morreu, né. É, Banna... Deve ter morrido... Por causa que faltou mistura ali no... No meio da Kal. Zepão tá... É, lembrando que tava... Acho que ele brigou com a mãe dele na cara de comida e... Acabou, né. Esquecendo um pouco dele. Exatamente. Ele que pediu 8x frango aí pra quem tava... É, 8x bacon pra quem tava assistindo... O jogo passado. E equipe das... Olha lá a T5 Milena na mão. Milena, Milena, Milena... Cadê? Milera ou Milena? Não tô achando aqui, filho. É... Não sei. Alguém morreu aí. Gui Milera me matou. Cabeça? Ó, a cabeça de caixa d'água tá rajando, hein. Tomou muito dano. Tá com duas CAR. Matou Milena. T5 Milena. Olha pra esquerda, cara. Aqui ó, Team 8. Team 8. Team 8. Eu tô telando o cabeça de caixa d'água. Ele tá com a CAR, tá buscando posicionamento... Vai rajar todo mundo. Já deu de 63. Deitou um. Derrubou de 5 linha. Jogou muito. Vai ser rajado. É a equipe do Crown e Gordex. Tá rilando ali agora ele. Luiz já tá pegando o posicionamento. Olha. O posicionamento da equipe do Mago é bom pra pegar aqui. Não é pra boiar. Vamos dar uma olhada no T5 Mago. T5 Mago que pegou sua posição de ponta de refinaria. Que é um lugar muito bom. Mas também pode ser trollado. Na hora de descer da plataforma. E as meninas já estão dando a volta ali. Pegando a parte direita ali. Pegando a negativa. Que eu não sei. De refinaria mesmo. Descendo eu refinaria. Gui já matou mais um. Cabeça de caixa d'água. Matou mais um. Hunter foi eliminado. Lembrando. Hunter foi eliminado. Cadê a equipe do Hunter? Lembrando que elas vão ficar meio. Elas vão ficar meio de time. Porque tem dois drops em cada lado. Elias. E olha quem tá vivo ainda Elias. Tem oito. E olha quem tá vivo ainda Elias. Solo. Eliminado. Quem tá vivo? Léo. Equipe 9. Léo. Ele tá vivo ainda. Lembrando que ele tá vivo. Léo. Lembrando o Manuel aí. Que o Manuel tá montado. Já falei pra parar. Deixou o saco. Quando eu tiver em live. Olha. T5 eliminado. T5 kills. T5 do guard. Eliminado. O drop? Drop tá sendo. Quem que tá trocando? Pelo amor de Deus. Me fala. Eliminado. Trocando com. Acho que ele morreu pra safe. Léo. Ou não se tem. Não deu pra ver. Foi muito rápido a morte deles. T5 capo com a sua SVD ali. Tá buscando um posicionamento. Zepão. Caiu o drop de Zepão. Deve ter vindo uns três pão ali. Olha só. Olha lá. Mataram o Danielzinho. Olha lá no T5. Mataram o Danielzinho. Ó. A equipe do Miranha tá completa hein. Completaça. Ih. E já buscou. Elias. Tela equipe 5. Elias. Tela equipe 5. Que eles vai ter 3. Não tem nada. Não tem nada. Eles tão pegando por trás. Vai ter 3. Olha só. Já buscou. Dá ruína. Dá ruína. 33. Miranha. Caçou as teias. As arachnidias. Já tem uma kill. Olha só. É. É. Eles versus o T6. Olha. T6 vai ter 3 também. Vai ter 3. T6. 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 Olha só. Vai puxar o capo Vini ali. Puxa esse capo, Vini. Ah, Vini. Puxa o capo, Vini. Lá já morreu. A equipe das meninas tão trocando. Daí Julia viva. A Julia já veio. A Julia tá pequena. Não precisa finalizar, filha. Não precisa finalizar. A Rai já tá usando o chupador ali. Já buscaram a parte de baixo. Já tem 2 kills. Lembrando que ele tá solo. Não vou atelar ele. Olha. Aliás, a equipe das meninas tá tretando. Aliás, só tem Julia e Rayane viva. Olha só. A Julia já tão... Elas tem que pegar safe nesse momento. Aproveitar que o pessoal tá trocando. E a equipe do Chuk tá viva. É a equipe do Chuk contra as meninas nesse momento. E tem o pessoal que... É Chuk? É Chuk, Zepão e Capo. Júlia lembrando que tem mago. Aqui 5 ma... Aqui 5 tá inteiro. Lembrando que o Chuk tá inteiro. Acabam, não tá inteiro mais. Eu vou eliminar. Foi doido. O Flake Cannon. Kenny foi... Tomou capa? Sumiu o capacetinho? Olha só. Opa. Eu escutei aí um pequeno deboche do nosso amigo César, mas agora... Nossa, o Capo tomou dano pro próprio lança. Parece você, cara Elias. Olha, ele tem com o Júlia. Chuk matou o Júlia. Chuk matou o Júlia. Agora temos... Temos um duo. Um duo. A sua equipe tá com 3 jogadores. A equipe 1... 3x3. 3x3. Eita, agora é contra o squad. Agora virou contra o squad. Zepão buscando o capo ali. Miranha tá com uma M4. De cima pra baixo é fácil de tacar o capo, hein? Eita, 17 de dano. Tacou o mago, já tá escondido. Tá ali pegando o posicionamento. Olha só. Cadê capo? Tacando uns lança. Tacou mais um lança. Deu 47 de dano. Chuk tá com a sua P40. Chuk já tem 3 kills. Zepão. Chuk. Chuk já caiu. Já foi totalmente... Olha o Zepinco Mago. Zepinco Mago tá com 106 kills. Já vai ter uma... Deu peitão, mas derrubou. Peitão também mata. Essa última partida vai ser no kit. Olha o Copa e Miranha. Copa e Miranha. Só tem 3. Vai ser buiá. Buiá da equipe 5. Ciclo. Buiá da equipe 5. Buiá da equipe 5. Olha só. 5, 7 abates eles pegaram, Elias. Muito bom. Muito bom. Uma pontuação bastante. 7 abates foram muito bem estratégicos. Eu tenho 5 Mago, Koff, Miranha. E o MT 444. E olha que interessante, Elias. A equipe das meninas. Olha a regularidade que elas manteram durante a partida. A equipe principal deu buiá na primeira. Eles ficaram acho que em sexto na segunda. Não, sexto não. Eles caíram por primeira na segunda. E por oitava. E por penúltimo na terceira. Mas a equipe das meninas manteram uma regularidade... Lembrando que o T5 Gui com 3 kills ficou em sexto. Estava papando muito kill. Quem foi o MVP dessa partida? Ah, foi o... MVP? Foi o MT 444. Com 4 kills. Muito bom. 4 kills primeiro colocado. Dano Gilzão é o nome, Elias. O Kane batou bastante também na equipe deles. Lembrando que o Daniel deu azar para a nossa equipe, né? É, Daniel aí. Agora eu vou abrir o áudio para todo mundo. Agora vocês podem me encher o saco aqui. Que eu vou para... Vai personalizar, Elias. Vamos lá, personalizado. Tô com o amigo Leo aqui agora. Tá tendo farpa na guilda lá, Elias. O que que é? O Rapinha falou que a Rayane tomou capa, daí a Rayane mandou lá pra ele. Quer perder de novo de 6x0? Deu, Rayane. Opa, opa, opa. Alguém anotou a assinatura aí de... Cabeça, cabeça, cabeça. Pô, cabeça. Você caiu com duas caras, cabeça. Pegou uma kill só com duas caras. Três? Três? Não, mas eu telei uma só. Três, três, três. E aí, com duas caras você tem que limpar o mapa sozinho, cara. Não vale bait. Eu telei ele, dois curtidinhos, hein? Ó, Mendes. Pô, vocês gostam de deixar o saco, hein? Pô, fica entrando no Discord lá. Aquela hora, agora tá desmutado, seu boi. Discord é teu? É meu. Eu faço o que eu quero. Léo, você não telou minhas balas de SKS na cabeça, Léo? Pô, é muita gente, né, Elias? É muita gente, né, Elias? Pode ter lá. É muita gente, pode ter lá. Porra! E aí, dei um capa de SKS em cabeça de cachoeira, aí, ó. E aí, Léo, como que tá no YouTube? Pô, foi mandado na guilda lá, Elias. Vou assistir a live lá no YouTube agora. Vai lá ver a minha documentação do sistema. Só pra dar risada com Elias. Meu Deus do céu, cadê, cadê, cara. Pode o grupo, pode o grupo da guilda, Léo. O que, tretando, Rafinha e Rayane? Rafinha, Rafinha é muito criança. O que ele mandou? E aí, pessoal, só lembrando aí que o líder não deixou jogar. Não entendi por que ele não deixou. Talvez por causa da minha habilidade, né? Daí, complicado. Mas é isso aí. Orelhão que deve tá puto lá! Elias. Orelhão? Que orelhão? Teu amigo, pô, da Twister? Prata? Não conhece? Orelhão? Fala comigo. Oi. Ei. Léo. Oi. Oi. Meu Deus, cara. Cara, eu vou pegar o meu, hein. Ei, Léo. Oi. Oi. Para, merda. Falei, pô, tá saindo dublado, senão, só merda. Você é bobada, esse Mendes, hein. Tô vendo vídeo no YouTube aqui também. Ah, eu entendi. Por que... Por que... Por que César tirou eu pra não jogar. Por que? Vamos, mano. Porque Rafinha ia ficar chorando. Ah, é verdade. Pois é, pô. Eu olhei lá o líder fazendo justiça porque, meu Deus. É que... Não, não, Gui. Gui. É uma coisa que eu não entendo, Gui. Os caras falam que eu sou ruim, Gui. Mas nem quando eu jogo contra eles, eles falam que eu sou emulador. Tá louco. Chegou a hora. Solta o som. Nossa, eu quero fazer igual aquele piozinho assim, ó. Pum. Solta o som. Pum. Mas é igual eu, Dudascar. Chegou a hora. Pum. Solta o som. Pai, nós temos X treino agora, né? Eu vou deixar o viva. Ah, viagem. Ei, Léo. Oi. Léo não responde, Léo, cara. Tô respondendo, pô. Alô, Elias. Oi. O que você tá falando aí? Legalzinho, tem... Tem lag aqui na hora de falar pro... Pra você também falando. Léo não gosta. Escolhido, eu não vou falar. Léo não gosta do line dele, nenhuma vez. É que eu tô vendo o YouTube. É tipo, tua voz tá saindo... Minha voz tá saindo. Eu sei, eu sei, eu até muto aqui. Pô, tipo, não consigo nem falar. Tô me confundindo, não me liga. Sabe por quê, Manoel, que eu não telei? Porque, pô, você sabe como que é, turma? Já são um chorão. Aí se eu ficar satelando, ele vai falar, pô, satelou a line dele só. Pô, quem que eu tentei telar bastante? Tentei telar a line das crianças. A line do mago. Das meninas, das meninas. Das meninas que eu tentei telar bastante. L4 também. L4 também eu telei bastante. Eu tava telando o que tava matando, né, Elias? Ah, tipo, é quem tem mais treta, né? É que eu não vou ter nada que... Daí quando a gente ia até lá, eu ia perder alguém. Eu queria pegar... Pô, Manoel, eu doava com a diguinha pra você, Manoel, mas o GB não deixou comigo nenhum. Ele falou que não ia ter. Chegou a hora. Solta o som. E aí, Manoel, soma, Manoel. Aqui, tipo, tem nove assistindo aqui no YouTube, tá vendo? Aí soma com o Dabuia ou não? Ou é, cada um é um? Léo? Oi. O que que você quer? Léo? Oi. Vamos jogar uma ranqueada? Vamos jogar uma ranqueada? Vamos jogar uma ranqueada? Vamos jogar uma... Léo! Ih, vocês estão me ouvindo, cara? Eu tenho que pedir permissão, calma. Eu estou ouvindo você, nego. Reloguei... Reloguei aqui no Discord, não sei se vocês estão me ouvindo. Por que é x3, não? Você vai jogar mais? Não sei. É, deu azar. Deu azar. Deu azar. Que? Deu azar, você? Tá louco? Eu não dei cal. Tá louco? Entrou já... Perdeu a linha da bagaça. Vou baixar a configuração aqui do jogo, que tá meio alta, cara. Na hora de jogar o x3, não vai ficar pesado. Esse x3, do que que é x3? Pô, não sei. Esse aqui é o de... De terça, né? Nem sei o que é. Esse aqui eu acho que não vale bait, cara. É, do qual guilda. Pô, pior que eu não sei, Léo. Ah, esse aqui é o da famosa lá, eu acho. Da famosa é terça e sexta. Eu vou pegar uma... Ei, Léo. Oi. Você vai jogar aqui? Agora não, eu vou comer aqui pra poder jogar o x3. Eu tô fazendo muita reforma. Ei, eu vou ali também, mano. Pena. 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 Ai, eu vou sleeping! Ai, eu vou com ele. Ai, eu vou ali. Ai, eu vou comer! Ai, eu vou comer! O que é isso? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto